Olá pessoal, estamos de volta aqui na segunda parte da entrevista com o grande campeão, o Thalmo. Thalmo, vamos continuar aqui. Queria saber de você agora, Thalmo, que você falasse diretamente agora para os jovens atletas. Você como treinador, você como ex-atleta, em inúmeros resultados e como treinador também, qual seria uma dica sua para um atleta, qual é a dica, o que um treinador quer que um atleta tenha exatamente para essa formação do conjunto, da equipe, o que você poderia dar uma dica para eles? Bom, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que ele deveria ter o tempo inteiro na cabeça que o coração dele tem que querer muito para ser um atleta, porque ser atleta não é tão simples assim, um atleta, você pode ter muitos jogadores, mas o atleta tem que se dedicar muito, ele tem que largar muitas coisas do lado para que ele volte totalmente para que ele está dentro do esporte, ele tem que ter um respeito muito grande, mas eu acho que principalmente é o querer, ele está focado naquilo que ele mais gosta de fazer e muitos buscam pelo dinheiro, pela recompensa financeira que hoje o esporte pode fazer, eu quero ser um grande Neymar, quero ser um Vipa, quero ser um Tandy, o Giovanni, mas não é esse o grande foco, você tem que gostar do que faz, você tem que ser apaixonado pelo que faz, para você estar ali treinando o tempo inteiro, todo o time, fazendo o seu trabalho, então essa é a primeira coisa, querer, gostar do que faz. Quando você fala, tem que abrir mão de algumas coisas, acho que assim, a própria juventude, né, o momento deles de querer, eles querem ser atletas, mas eles não querem abrir mão de algumas coisas, o que você acredita que, é, o que mais incomoda a cabeça de um jovem nesse momento assim, o que que ele tem que abrir realmente mão? Bom, você disse que nessa hora de sono? Ah, você disse, o atleta tem que estar treinando muito bem, ele tem que ter um descanso muito bom, ele tem que estar se alimentando muito bem, então ele tem que estar com tudo isso funcionando bem, se não, cada detalhe desse que você deixa de fazer, causa um desequilíbrio, vai ter um desequilíbrio e você não consegue alcançar esse resultado. E, principalmente, em se tratando de um longo prazo, né, o atleta, ele, são umas 10 mil horas que fala ali, são 10 mil horas de treino pra começar a ficar mais ou menos, então é muita dedicação, e se não tiver muito focado, sabendo o que quer, esquecendo noitada, esquecendo a rodinha de amigos com bebidas, que na fase de adolescente, de jovem, ela passa a ser quase que natural, todo mundo quer pelo menos experimentar isso e não vai funcionar, né, então se você quer mesmo, jovem, você quer participar disso aí, quer estar na frente com isso, pode saber que vai ter que abrir mão. Muitas vezes da família também, você vai ter que ir pra jogar em outro lugar, vai ter que se virar sozinho, então acha que em casa, ah, não, fora é difícil viver sozinho, é difícil viver sem recursos ali no início da carreira, mas tudo vai valer a pena. E, importante, a base disso tudo é companheirismo, né, o respeito no ambiente, porque você tá com pessoas diferentes que também estão longe das suas famílias, cada um de culturas completamente diferentes, mas quando você, de repente, ou fica concentrado, ou coisa do tipo, é entender que cada um tem o seu momento, tem o seu momento de... Luiz, eu acho que o esporte é uma grande faculdade, né, porque ali você vai conviver com as diferenças o tempo inteiro, e geralmente as pessoas não querem conviver com os diferentes, né, isso aí causa um certo incômodo, tem uma certa... Um certo desgaste de trabalhar com as pessoas, mas eu acho que aí é que tá o grande, a grande riqueza de você estar trabalhando com pessoas diferentes, pra você aprender com essas pessoas que você é, se fosse só você, e que todo mundo fosse igual, porque a gente não cresceria nunca. Exatamente. Isso é muito bom. Exatamente. Muito bom. Vamos aproveitar agora, já que eu falei do atleta, né, queria que você agora passasse uma dica para os treinadores, o que você entende assim, você já falou da questão da sua evolução como atleta, sua transição de carreira, então você citou a questão acadêmica, a capacitação, a qualificação que você fez. Agora, o que que precisa pra você, e você de repente daria também essa dica para jovens treinadores, o que que precisa realmente ter um treinador pra que ele consiga ter sucesso com a sua equipe? Bom, o treinador tem que estar atento às diversas faculdades que deram embasamento pra que ele aplicasse os treinamentos. Então, a pessoa, ela é integral. Ela não é só físico, ela não é só o técnico, não é só o tático. Não, não é nada disso. É muito material. Porque vai chegar uma hora que a pessoa não tá se sentindo bem ali no treino. Ou teve um problema com a mãe, teve um problema com o pai, teve um problema com a namorada, com a esposa, com o marido. Então, você tem que saber como lidar com essa situação. Então, você tem que pegar dentro do balaio, vai lá, busca qual é a ferramenta que vai te fazer suportar todo aquele momento ali, e te dar embasamento pra isso. Bom, dentro desse balaio de gato que a gente vai buscando, uma dica que eu deixo mesmo, é que eu aprendi na faculdade, que o treinador tinha que estar muito atento aos princípios básicos do treinamento. Treinamento esportivo, princípio básico. Primeira coisa, individualidade biológica. Cada pessoa é diferente. Então, não adianta você querer fazer o mesmo treinamento com todas as pessoas. Cada um vai responder de uma forma. Depois, o segundo princípio, o princípio da adaptação. Você tem que se adaptar àquele meio ali, àquele esporte. Adaptor, você vai pegar e vai colocar sobrecarga. Você tem que dar sobrecarga no treinamento. Então, como que você vai chegar a jogar essa sobrecarga? Porque não dá pra fazer, ah, pouquinho. Não, você vai ter que apertar um pouco mais. Você vai ter que jogar um pouquinho nessa sobrecarga pra saber o momento de recuperar. Depois dessa sobrecarga, você vai ter uma interdependência, fluir e intensidade. Se você quer dar um treino muito longo, você tem que diminuir a intensidade. Se você quer dar um treino muito intenso, você tem que diminuir o volume. Sem ter dependência, você tem que jogar o tempo inteiro. Depois disso, você tem que ter a continuidade. Não adianta você treinar hoje, daqui a cinco dias você vai lá e treina. Não, tem que ter continuidade nesse treinamento. E se você está nos assistindo agora, né? Ah, eu vou fazer academia. Se fizer hoje, depois de semana, não, não vai adiantar. Você tem que ter uma continuidade. Isso pode aumentar o risco de lesão. É, isso aí você vai acabar trazendo outros problemas, né? Depois dessa continuidade, você vem da especificidade. Se você é nadador, você vai treinar na piscina, você vai ser mais específico pra sua prova. Se você joga vôlei, você vai pra quadro, vai jogar vôlei. Depois dessa parte de especificidade aí, você vai entrar numa parte que a gente chama de variabilidade. Ou seja, joga vôlei, mas eu posso também fazer uma recriação com futebol, eu posso fazer com handball. Se eu faço a natação, eu posso também jogar um vôlei, um basquete, um futebol. Então, fazer essa variabilidade pra descontração, pra aquecimento e também melhorar esse repertório do corpo. Então, acho que esses princípios, eles fazem parte. Se algum dia no meu treinamento eu vejo, moxa, eu extrapolei nisso aqui, então pode atacar nisso porque pode dar um problema. E eu vejo a cada treino meu, eu vejo se meu treinamento enquadrou nesses princípios. Se enquadrou, beleza, vamos tocar que a gente vai crescer. Se não enquadrou, eu tenho que tirar o pé, reavaliar e preparar pro próximo também. Então, assim, cara, excelente. Uma grande aula que você está passando aqui pro nosso canal do Capro. Aproveitando esse momento aqui da grande aula do grande professor que eu estou vendo aqui do meu lado. Você está com um projeto chamado Universidade de Esportes, né? Queria que você falasse um pouquinho também com as pessoas. Na verdade, você já acabou dando uma aula aqui pra gente. Bom, esse projeto, ele nasceu de um momento onde eu saí do SESI, né? Enchei de ser treinador daqui, tive que terminar o meu mestrado já no mesmo período, foi muito bom. E foi de um momento que eu vinha construindo, no período do mestrado, onde eu fui para os Estados Unidos. E lá, eu frequentei no mestrado a maior universidade de gestão esportiva do mundo, né? Então, aprendi bastante ali e dali eu construí a ideia da metodologia, da metodologia da universidade de esportes. Hoje nós vamos ter os diversos esportes, vamos ter a parte de administração, a parte de gestão esportiva, de direito esportivo, de como se montar uma estrutura esportiva, como captar um recurso, como gerar um marketing nisso. Depois a parte de 10 milagros dos esportes, fôlei, basquete, bola, competição, carapela, ação, skate, esportes radicais. Nós vamos falar aqui com isso, uma grande universidade, né? Nós vamos falar da parte física, da parte técnica, da parte de fisioterapia, de reabilitação, da área clínica, das pessoas, de cada esporte, de nutrição esportiva, cada esporte tem uma direção específica. Nós vamos guardar tudo isso dentro de uma plataforma, uma plataforma online que vai ser disponibilizada por todos, né? E aí a gente construir esse conhecimento. E vamos ter uma parte dela onde as pessoas podem mandar vídeos, nós vamos analisar na parte de biomecânico, de vídeos, e vamos desenvolver como apostas de melhoria técnica, técnica, tática das equipes que vão fazer. Fantástico, eu sei. É um grande projeto. Parabéns pela realização. E vocês estão sabendo em primeira mão. Muito bom, cara. Muito obrigado pela confiança aí. Bom, eu tenho mais algumas coisas para lhe perguntar, mas eu vou ter que deixar para o próximo, próximo, vamos seguir, vamos encerrar agora aqui, passou muito rápido. Pessoal, a gente já volta aqui mais uma vez com o Thalma, tá? Até o terceiro vídeo, ok?